A Secretaria de Esporte do município de Rolim de Moura também adiou algumas datas e eventos comemorativos ligados ao esporte. Estamos aqui na autarquia do município falando com o presidente Benê Leite. Benê, fala pra gente um pouquinho do motivo de ter adiado em virtude do coronavírus e também como é que ficou esses cronogramas. Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar recebendo vocês aqui na autarquia. Então, mediante toda essa situação que o país, o mundo está enfrentando sobre o coronavírus, como você acabou de falar, as escolas, as aulas foram suspensas, o estado, o município, todas essas atitudes estão sendo tomadas. O esporte também não poderia ficar de fora, principalmente com a aglomeração de pessoas. A autarquia suspendeu suas atividades. Nós temos aí as escolinhas, as escolinhas de futsal, voleibol, atletismo, enfim. E nós suspendemos todas as aulas, no ginásio de esportes, no estádio de Cassolão. As aulas são todas suspensas, os pais já todos estão comunicados. Suspendemos aí por 15 dias e para ver como vai ficar a situação. Em contrapartida também, os eventos esportivos que estavam acontecendo nos ginásios de esportes foram comunicados. As associação do bairro da Cidade Alta também prorrogou, adiou os jogos, os campeonatos. Também tínhamos os jogos do funcionalismo público, municipal, que também foi adiado. Nessa sexta-feira teriam as finais, seriam as finais, também foram adiadas. No estádio de Cassolão também, a Federação de Futebol, nós temos o Guaporé aqui também, a rodada também foi adiada, né? Por 15 dias para ver como vai ficar. Enfim, assim, todos os eventos esportivos, né? Demos uma parada, porque hoje nós temos aí o combate nosso é maior, né? O combate aí contra o coronavírus, que todos nós temos que estar unidos, né? E pensando no próximo. Atividades já confirmadas de campeonatos e festas rurais também foram adiadas. No primeiro final de semana de abril, se não me engano, 3 e 4 de abril, já seria a festa do Guarani Tubarão, que é da linha 188 Norte, né? Essa festa já foi adiada, essa data já foi cancelada e também não foi marcada a outra, né? Para nós, é para ver como vai estar a situação, para remarcar. Então, eu acredito que conforme a situação for melhorando, vai remarcando. Então, a primeira festa já dos torneios rurais já foi adiada, né? E assim que conseguir a situação melhorar e marcarmos, nós avisaremos toda a imprensa, toda a comunidade, né? As novas datas futuras.